o bastidores quentes na toca da raposa vamos com as notícias hoje nove do oito de dois mil e vinte e quatro chegou a hora de falar da celeste mais poderosa do mundo vamos as principais manchetes notícia do cruzeiro é como a água que passa pelo rio nunca é a mesma por isso eu te convido pra cá pra você entender tudo 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 sextou galera hoje nove do oito de dois mil e vinte e quatro com as principais notícias as manchetes cruzeiro realizou o seu último treino na toca da raposa o ilha vai para o clássico provável escalação é vamos ver aqui dinemo cai o jorge lista de relacionados sai hoje ainda sub vinte tá classificado é cruzeiro mas anunciou ontem cinquenta e cinco hoje chegando a casa de sessenta e um mil lotação completa do mineirão vamos lá agora ingressos encerrados como vai ser esse torcedor lá na cidade de buenos aires de buenos aires buenos aires folha de pagamento continua caindo no cruzeiro esta é a principal manchete do dia árbitro da partida rafael claus vou falar sobre ele aqui pra vocês né e o sócio torcedor bem atualizado pessoal se vocês gostam desse vídeo que eu venho produzindo aqui deu like compartilha e leva pra mais pessoas só informando aqui pra vocês gente pra que você possa ver a live e a live das 18 horas é no tempo da bola esportes o link vai estar logo aqui embaixo em o tempo da bola esportes e a narração também é pelo tempo da bola esportes não vai ser por este canal eu tô deixando na comunidade tudo pra que vocês aqui do canal possam ir lá e assistirem todos os nossos conteúdos e também se inscrever nesse canal que é parceiro aqui do tempo da bola esportes a bola GB vamos lá com as notícias hein like 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 aquele brabão hein galera vamos lá cruzeiro faz seu último treino nesta fez seu último treino nesta sexta-feira visando o clássico de amanhã contra o atleta eu fico meu Deus cadê eu tô no chego na como diz o Natal mas não chega o clássico mas a ansiedade é grande a expectativa é grande e esperamos que o jogo realmente seja favorável pois é esse treino o Willian mais uma vez participou hein participou do treino e provavelmente vai para o jogo é o Willian que é aí uma das grandes expectativas e esperança para que ele realmente entra se tiver realmente curado não tiver sentido absolutamente nada qual o provável time do Cruzeiro para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro Cássio, Uíria, Zeivaldo, Vidialba e Marlon o meu campo Romero, Matheus Henrico, Matheusinho, Barrial e flutuando Matheus Pereira eles ficam em toda disposição tem gente que fala tem gente que fala esse não é o autêntico camisa 10 camisa 10 mais do que esse eu tô por ver né do que o Matheus Pereira e no ataque Caio Jorge e Lautaro né o que que você achou do time? comenta aí esse é seu time? esse é o time que você abra vai escalar? comenta aí, coloca aí na íntegra pra gente agora tá uma dúvida aí por parte do torcedor né gente fala-se Edneno no lugar de Caio Jorge você apagaria? você acha que o Edneno deve entrar de cara? já é hora? ele já tá bem fisicamente? ou dá mais uma oportunidade para o Caio Jorge pra ele ter um desempenho melhor em campo aí? aí fica a dúvida e a incógnita né eu já acho que o Edneno não nada falando mal do Caio Jorge eu acho que o Caio Jorge é um bom jogador e ele tem condições de ter um bom desempenho na equipe do Cruzeiro mas eu acho que o Edneno ele tá na hora né um centro avantaço aí gosta de clássico gosta de marcar gol inclusive já marcou gol contra o Atlético seria uma boa né o Edneno ali cabeceada na área queixo no ombro cabeceada né vamos dizer, balança é isso aí eu tô com... minha emoção vai ser o balança cruzeirense nesse clássico que é realmente muito emocionante lista de relacionados sai hoje no período da tarde início da noite o Cruzeiro sempre costuma soltar lá no início da noite essa coisa e tal né vamos observar se o Fabrício Peralta e o Rafa Silva serão relacionados para este jogo dois bons jogadores né aí na verdade com certeza seria excelente que eles estivessem na lista mas sai quem Sandro Braga é tá complicado Vital o que é que Vital tá fazendo né eu acho que é no lugar de um aí é certo que abriu uma vaga com relação a João Marcelo que tá suspenso e não vai jogar né não vai estar no meio da lista de relacionados aí abre uma vaga né Fabrício Peralta tá aí na busca aí por uma vaga e vamos ver aí o que que vai ser o que que o nosso treinador o Seabra vai fazer com a lista de relacionados vamos lá gente o sub-20 o Cruzeiro classificou para as quartas de final ao vencer o América por 2 a 0 ontem com o Esporte TV mostrando tudo hein que legal gols de Xavier e de Jonas sensacional isso aí o Cruzeiro partindo aí para as quartas de final do sub-20 e e vai ser aí o Cruzeirão tentando chegar que mostra que tem um bom time na disputa do campeonato brasileiro gente ontem o Cruzeiro anunciou 55 mil ingressos para uma carga de 61.583 antes era 61.582 mas a carga foi atualizada 61 um só em a mais que é 61.583 a gratuidade ela será retirada hoje realmente casa lotada não tem isso não é casa lotada é para cima vamos para lá para a emoção deste jogo Sandro Braga com a narração aqui do Balança pelo tempo da Mola Esportes vamos estar levando todas as emoções desse clássico do futebol que é realmente muito empolgante olha aqui vamos lá também falando o ingresso foi encerrado foi encerrado a venda de ingressos para o jogo contra o Boca Júnior Boca Júnior e Cruzeiro lá em La Boboneira mais de 2 mil ingressos 2.500 mais ou menos ingressos foram vendidos e vamos ter uma povoação azul e branca lá em Buenos Aires vamos que vamos galera gente a notícia principal que está na capa aí também todas as notícias são importantes mas tem umas que a gente busca com mais ênfase é a questão da folha de pagamento do Cruzeiro que caiu agora em torno de 16 milhões tudo isso devido as né as dispensas de jogadores que foram feitas a saída de jogadores no Cruzeiro foram vários jogadores acho que dá quase um time aí dos jogadores que saíram da Raposa e por último agora saiu o Sifuentes que foi para a Escócia time da Escócia e o time da Escócia vai repassar esse jogador para o time da Grécia vai jogar na Grécia na primeira divisão da Grécia o Sifuentes infelizmente o Seabra não achou graça nele né gente infelizmente o Seabra não gostou da forma dele trabalhar não gostou e acabou que esse jogador ele foi não foi aproveitado no time profissional do Cruzeiro abre aí uma vacância né vamos dizer assim 4 milhões a 5 milhões para o Cruzeiro fazer contratação no final deste ano abre esse leque aí para o Cruzeiro possa contratar quem sabe agora se pintar alguma coisa de mercado aí o Cruzeiro trazer alguém Alexandre Matos que trabalha muito bem o Alexandre Matos ele é espetacular nessa questão de arrumar clube para os jogadores né e também de fazer contratações né vamos ver aí o que vai acontecer se para vir agora se for alguém realmente de muito peso cara sensacional aí que venha para desfrutar junto com todos do Cruzeiro esta é esse campeonato brasileiro é isso aí que nós esperamos sobre o novo contratado se possível de um novo contratado gente Rafael Claus ele é o dono do apito no clássico um bom juiz viu um bom juiz tomara que como diz Paulo Roberto Mazola que só é como a meia do terno né não apareça e o espetáculo é que seja realmente é para o aplauso do público né é isso que a gente imagina então ele o Rafael Claus é um que deixa o jogo correr isso é muito importante né sempre deixando o jogo correr gente até este momento vamos passar para o assunto aqui até este momento que eu fiz o vídeo atualizado nós estamos com 81.039 sócios né 81.000 crescendo igual foguete né foguete 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 vamos chegar a 100.000 gente vamos chegar a 100.000 sócios torcedores olha quem está também em Belo Horizonte fez aquela maior é auer lá na máfia azul foi o Marcelo Moreno né ídolo da torcida do cruzeiro ele vai assistir o jogo no Mineirão no seu camarote camarote me parece do Pedrinho BH vai estar lá o Marcelo Moreno e também ele vai assistir o clássico contra o Broca Júnior lá na Bomboneira é isso aí Marcelo Moreno essa turma toda gente a live de hoje às 18 horas é no Tempo da Bola Esportes hein a descrição está aqui na descrição do link do Tempo da Bola Esportes e também só afirmando para vocês a narração de amanhã é pelo Tempo da Bola Esportes e o link está aqui embaixo você não vai deixar de assistir aqui o balança né eu eu vou pra cima eu vou com a rapaziada é isso aí galera Sandro Braga para o Tempo da Bola GB fui galera